Se eu disser a você que liguei um motor ou que dá pra ligar um motor com apenas um interruptor, será que você vai me atirar pedras? Claro que não, porque eu vou te mostrar nesse vídeo que é possível sim ligar um motor através de apenas um interruptor. Mas antes de você ver isso aí, já confere a tua inscrição aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like. Galera, o interruptor que nós vamos usar na verdade não é um interruptor simples, é um interruptor de fabricante WEG e de uma linha chamada Refinato. E esse interruptor tem uma capacidade nominal de corrente de 20 amperes. Isso mesmo, muito além do que nós vamos precisar aqui. Eu vou mostrar pra você que dá sim pra ligar um motor através apenas de um interruptor. Vem comigo. Galera, o interruptor que nós vamos usar é esse interruptor da linha Refinato da WEG, certo? Essa aqui é a embalagem que ele vem. E ele, pelo menos o que a gente tem aqui em mãos, é um da cor branca, né? Dependendo do acabamento lá do seu cliente, você vai usar esse da cor branca ou da cor preta. Esse interruptor, ele tem uma classe de isolação de até 250 e poucos volts, certo? E também tem uma capacidade nominal de 20 amperes. Ele tem dois contatos aqui, pois se trata de um interruptor bipolar, beleza? Então você pode passar fase neutro por ele ou fase fase 220. Então, possui aqui a tecla de ligar e desligar, certo? E a gente fez uma aplicação básica aqui, simples. Eu vou mostrar pra vocês a atuação dele ligando diretamente o motor. Como nós sabemos, para acionar o motor, não vamos usar somente o interruptor, porque ele não vai proteger o motor. Nós vamos precisar usar um disjuntor motor, pois possui regulagem térmica para proteger a corrente nominal do motor. Após, né? Eu cheguei com a alimentação aqui, após o disjuntor motor, aí sim eu passei pelo interruptor, beleza? Então, toda a corrente que vai circular em direção ao motor vai passar por esse interruptor aqui, ó. Então eu vou ligar, ó. Como vocês podem ver, a gente está ligando o motor e desligando através do interruptor. Esse motor, por estar em vazio, ele tem uma corrente baixa de no máximo 4 amperes. Ainda é um pouco baixa para a capacidade abdominal do motor, do interruptor. Mas que você pode sim utilizar um motor para ligar e desligar através desse interruptor. Não esquecendo de um detalhe importante que eu falei no início, que é associar um disjuntor motor. Então você saindo do disjuntor motor, você pode perfeitamente usar o interruptor, pois ele tem uma capacidade de corrente muito elevada e que dá sim para você seccionar o motor. É usado em banheira de hidromassagem, dá para você ligar bomba de piscina, uma série de acionamentos utilizando esse carinha aqui, beleza? Então, como vocês puderam ver, esse branco tem o mesmo formato, só muda aqui realmente a cor. Aí você vai usar de acordo com o acabamento lá, de acordo com o que você achar que vai ficar mais adequado para a instalação do seu cliente. Então a instalação é simples, passando aqui eu passei fase e neutro, pois eu tenho 220 aqui na nossa região como fase neutro. Se na sua região for 220, se o 220 for fase e fase, você vai passar as duas fases pelo interruptor, sai do interruptor, fecha o motor para a tensão que você vai utilizar e aí só sucesso, você consegue ligar. Vou ligar novamente, liguei e desliguei o motor através desse interruptor. Bom galera, então vocês viram que dá sim para você acionar o motor através apenas de um interruptor. Agora lembrando, não pode ser um interruptor simples. Como vocês viram, nós estamos usando esse interruptor da WEG que tem essa capacidade nominal de corrente de até 20 amperes. Então com isso aí já dá para você usar, você pode até deixar nos comentários aí, embaixador. Então dá para ligar o motor de uma banheira, de uma hidromassagem? Dá sim, dá para ligar o motor de uma bomba de piscina? Dá para você fazer diversas aplicações, lembrando em dois detalhes, obedecendo a capacidade nominal de corrente desse carinha aqui, que é de 20 amperes máximo. E também, se vai acionar o motor, você sempre associa a algum dispositivo que faça a proteção térmica do motor. Porque a função do interruptor é apenas ligar e desligar. Ele não vai desarmar caso o motor atinja a sua corrente nominal, seja ultrapassado a corrente nominal. Então sempre associa com um disjuntor, de preferência um disjuntor motor. Beleza? Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão de aplicação para esse interruptor, deixa nos comentários aí, beleza? E aproveita e já compartilha com os seus amigos aí, nos grupos do WhatsApp, do Telegram, espalha para toda a galera aí, passando para eles que é possível sim acionar um motor através apenas de um interruptor. Tá ok? E para você que anda perdendo serviços aí para o pica-fio, olha, aviso muito importante. Logo abaixo vai aparecer um quadradinho aqui, você clica nele e vem conhecer o nosso curso de comandos elétricos do zero até o avançado. Nesse curso você vai se tornar um especialista em comandos elétricos e deixar de perder serviços aí para a concorrência. E aqui na lateral eu vou deixar mais vídeos e você continua aprendendo conosco. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!